O Washington vive recebendo aquelas ligações de empresas de telefonia. Elas incomodam a gente mesmo, na verdade. Costumam ser em que horário, quantas vezes por dia? Ah, é diário. E é o dia todo, até as 20, 20, 30. Só no ano passado, o Procon Goiás recebeu mais de 16 mil reclamações de consumidores que não aguentavam mais receber esse tipo de ligação. Neste ano, até essa semana, já foram quase 8 mil. O bloqueio de operadores de telemarketing é o serviço mais procurado na plataforma do Procon na internet. Para fazer o bloqueio, é só acessar www.proconweb.ssp.gov.br e no menu Bloqueios, inserir o número de telefone. O limite é de três números por CPF. Se a empresa não respeitar o bloqueio, o Procon pode aplicar multas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Para fazer valer ainda mais os direitos dos consumidores, a Anatel determinou que todas as empresas de telecomunicações têm até o dia 13 de julho para criar uma lista única e nacional com os nomes de quem não quer mais receber essas ligações que oferecem serviços de telefonia, internet e TV por assinatura. Dentro desse prazo, elas vão ter que fazer toda uma adequação, tanto de sistema quanto de pessoa. E é possível que esse prazo seja prorrogado em algum momento. Vai depender muito de como essas empresas vão conseguir fazer essas adequações inicialmente. A Anatel informou que a medida serve para as seguintes empresas. Algar, Claro Net, Nextel, Oi, Sercontel, Sky, Tim e Vivo. São as empresas que devem informar aos clientes como eles podem entrar nessa lista. A Anatel também estuda como combater ligações mudas ou feitas por robôs. Enquanto as mudanças não acontecem, os consumidores precisam estar atentos aos dias e horários em que essas ligações são permitidas. As ligações devem ser feitas em horário comercial, preferencialmente de segunda a sexta, das oito às dezoito. Qualquer ligação fora desse horário já perturba, já causa um incômodo, às vezes a pessoa não está pronta para receber aquela ligação, atrapalha. Até mesmo as ligações em horário comercial devem ser dosadas. Até mesmo as ligações mudanças.